O que é acionar o Chico Lima, ele está lá, ele está na Estrada de União, na PI que vai aqui para a União, a 112, que está recebendo movimentação aí no Carnaval, ainda tem gente, já tem gente retornando, alguns saem aí para os sítios na região também, e o Chico Lima vai falar para nós sobre essa movimentação e um balanço que a Polícia de Trânsito Estadual faz nessa terça de Carnaval. Ao vivo, mais uma vez no Jornal do Piauí, fala de novo, Chico Lima! De novo, Amadeu, agora eu falo aqui da PI-112, como você falou, Liga, Teresina, União, e ontem a União teve uma festa, teve festa de Carnaval, bloco de Carnaval, e houve um fluxo grande de veículos que saíram de Teresina, foram até lá, e por isso a Polícia Rodoviária Estadual aumentou o número de efetivo aqui, aumentou o efetivo, para que houvesse uma fiscalização maior e dar uma orientação mais bem fundamentada para os condutores que circundam aqui. É uma operação que está acontecendo, a gente anunciou isso na sexta-feira em todo o Estado, principalmente nos locais, nas regiões, onde há maior fluxo de veículos, na região de Picos, aqui em Teresina e em Parnaíba. E aqui ao meu lado está o capitão Antônio Henrique, que vai dar uma ideia melhor para a gente, capitão, de que maneira essa fiscalização está sendo realizada e de quais foram as principais ocorrências que já aconteceram? Boa tarde. A nossa fiscalização está sendo realizada nas barreiras. Nas barreiras, em cada barreira nós temos uma viatura, né, no sentido de fiscalizar e orientar os condutores de veículos. Nós temos uma viatura do CPT que fica fazendo ronda e fiscalização em todas as PIs, na PIs 113, 112 e 130. Hoje, a nossa movimentação maior vai ser em Teresina, a Barras, na PIs 113. Então, nós vamos fazer uma maior fiscalização nessa PIs, porque hoje é o último dia de carnaval, é a última noite, né, e muita gente está se deslocando para aquela cidade. Essas pessoas que hoje têm que utilizar as rodovias estaduais, quais são os principais pontos que elas precisam prestar atenção? Quais são as regiões em que há maior risco? A região de maior risco é essa região de Barras hoje, principalmente naquela rotatória, no intervalo ali de Teresina a José de Freitas, né. Até ali, Barras, é uma região muito perigosa. Então, vamos pedir aos condutores de veículos que não façam ultrapassagem devida, obedecendo sempre a sinalização. Uma ultrapassagem devida pode causar uma colisão frontal e causar danos irreversíveis para ambos os condutores de veículos. Está ótimo. Então, a gente agradece a participação do Capitão Antônio Henrique, que é do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. O único acidente registrado, acidente grave registrado numa rodovia estadual foi lá na região de Parnaíba, ali naquela estrada que liga Parnaíba. A Pedra do Sal foi a única registrada. Os batalhões vão fazer os seus relatórios a partir da próxima quinta-feira. Então, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que foi o saldo geral das rodovias estaduais. Mas lembrando ao condutor, aqueles condutores que tiverem que fazer esse trajeto pelas rodovias do Piauí, que tomem muito cuidado, porque, no geral, essas rodovias, elas não contam com acostamento, como as rodovias federais. Então, por isso é importante ficar bastante atento quando for circular para essas rodovias, Amadeu.